Onde você vai parar com essa solidão Em seu rosto transparece a dor do coração Como um prisioneiro triste disfarçando em livre Caminhando em toda pressa sem ter onde ir Tu chora sem que alguém te vê e isso é natural De alguém que desprezou a paz e veio temporal Tu dizes não ter mais remédio pra curar meu tédio Com tudo há uma esperança, tu pode ser livre Livre, livre, livre 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 Livre